Fala da champanhe mulher, é isso que a gente quer Factura com money no bolso, aí tu escolhe camaro A santa fé faz o drink e fica à vontade Essa noite vai ser bem suave Beber muito é você, quem sabe Só quero ouvir qual vai ser o resumo mais tarde Vou curtir sem limite Essa noite faço convite Tu quer ir pra minha mansão Ou por cinco letras, você que decide Gasto muito gosto de ostentar Sofrimento nós não quer passar A festinha que hoje promete Só estoura o xandão que é pra começar Hoje vai ser o bicho Não adianta se esconder Nós já tá no esconderijo Hoje vai ser o bicho A noite aqui vai ser perfeita Só no love você tá comigo Hoje vai ser o bicho Não adianta se esconder Nós já tá no esconderijo Hoje vai ser o bicho A noite aqui vai ser perfeita Só no love você tá comigo Bola da champanhe mulher É isso que a gente quer Fatura com money no bolso Aí tu escolhe camaro A santa fé faz o drink e fica à vontade Essa noite vai ser bem suave Beber muito é você, quem sabe Só quero ouvir qual vai ser o resumo mais tarde Vou curtir sem limite Essa noite faço convite Tu quer ir pra minha mansão Ou por cinco letras, você que decide Gasto muito gosto de ostentar Sofrimento nós não quer passar A festinha que hoje promete Só estoura o xandão que é pra começar Hoje vai ser o bicho Não adianta se esconder Nós já tá no esconderijo Hoje vai ser o bicho A noite aqui vai ser perfeita Só no love você tá comigo Hoje vai ser o bicho Não adianta se esconder Nós já tá no esconderijo Hoje vai ser o bicho A noite aqui vai ser perfeita Só no love você tá comigo Hoje vai ser o bicho Não adianta se esconderijo